Olá, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e hoje essa é mais uma videoaula do que a gente quer oferecida para o curso de farmácia da UFRJ na disciplina de biofísica. Então essa é uma aula sobre radiofármacos e radioterapia, mas que envolve vários outros assuntos também, então sem mais delongas vamos começar. Muito bem, nessa aula a gente vai ver um pouquinho da história que está relacionada com a radioterapia, com os radiofármacos, vai ver como que isso derivou para o que hoje é conhecido como medicina nuclear e vai ver as substâncias que são utilizadas por essa área da medicina, os radiotraçadores, os radiofármacos, vai ver como os radionuclídeos são produzidos para medicina nuclear e ver as tradicionais técnicas de radioterapia. Então vamos começar falando de história, mas antes de falar de história eu preciso normalizar os termos que vão ser usados nessa aula. Então vamos definir direitinho. Primeiro, radisótopos e radionuclídeo que vão aparecer intermitentemente nessa aula. Bom, os radisótopos eles são elementos com o mesmo número de prótons, pelo menos um deles é radioativo. É o que a gente mais usava antigamente. O problema é que não existem só os radisótopos, existem também os radisômeros metastáveis, quer dizer, desculpa, os isômeros metastáveis que são conhecidos como radisômeros. Então, em metade do século passado se cunhou o termo radionuclídeo, que foi uma proposta para unificar esses termos e ele se aplica a um átomo que tem um núcleo instável que emite radiação ionizante. Por isso o nome radionuclídeo. E também diferenciar aqui radiotraçador e radiofármaco, que a diferença é relativamente na composição, mas principalmente na aplicação. Radiotraçador é uma substância que contém um radionuclídeo e que é aplicada para acompanhar um processo químico ou biológico e ele emite radiação gama de dentro do corpo biológico para fora, para ser captado fora. E um radiofármaco, ele é um medicamento composto por um preparado farmacêutico, um fármaco, que é marcado também com radionuclídeo e a ideia é que ele emita radiação que seja absorvida pelo organismo biológico. Então eles se diferenciam na aplicação principalmente, mas também na composição. Bom, vamos falar de história. A gente começa, essa história não vai estar numa ordem cronológica, mas a gente começa falando de Georges de Révesy, que é considerado o pai dos radiotraçadores. Ele ganhou o prêmio Nobel em Química em 1943, principalmente por causa do estudo que ele fez com chumbo e fósforo radioativos no metabolismo de plantas e ratos. Ele que estabeleceu os primeiros protocolos de como utilizar isso, esses elementos radioativos como traçadores. A gente tem Hermann Blumgart, que tem um papel muito importante, ele é considerado, digamos assim, o pai do uso diagnóstico dos radiotraçadores. E ele chamou muita atenção porque em 1926, muito no início do século 20 ainda, ele injetou em si mesmo o bismuto 214 dentro da série de experimentos que ele fez para medir velocidade de fluxo usando marcadores radioativos. Muito interessante. John Lawrence, que é chamado de palioterapia com radioterapia com radiotropos, ele foi o primeiro a desenvolver protocolos bem estabelecidos de uso de radionuclídeos para tratamento de alguma doença. Nesse caso, ele usou o fósforo 32 para tratar a leucemia ainda na década de 30. E eu não podia deixar de falar de Frédéric Joliot, que é o fósforo 32. E também foi uma premiada com o Nobel, Nobel em Química, assim como a mãe. Ela e o marido ganharam esse prêmio porque, além de outros trabalhos muito importantes que eles fizeram, esse Nobel foi por causa de eles terem criado uma maneira de desenvolver fontes radioativas artificiais. Eles fizeram isso bombardeando certos... Deixa eu fechar aqui melhor essa janela... Eles fizeram isso bombardeando núcleos de átomos com partículas positivas, partículas alfa. E isso gerou substâncias radioativas, artificialmente radioativas, foram eles que geraram. Isso foi muito importante para o que seria a medicina nuclear. Por quê? Porque a partir dessa técnica, a gente passou a produzir elementos radioativos, radionuclídeos, que teriam então diversas aplicações na medicina. Então isso foi realmente essencial para o desenvolvimento do que seria conhecido como medicina nuclear. A medicina nuclear, então, é isso, né? O ramo da medicina que está relacionado com o uso de substâncias radioativas para diagnóstico ou para tratamento. Então a gente está separando diagnóstico e tratamento e aí a gente separa, lembra, as funções de radiotraçador e radiofármaco. Essa medicina nuclear, ela ajuda a mostrar causas de doenças, ela ajuda a mostrar funções normais e anormais de órgãos e tecidos e ajuda também no tratamento de tumores. Bom, passando essa primeira introdução, vamos falar então dessas substâncias. A gente começa falando dos radiotraçadores e a gente vai falar tanto dos radiotraçadores que vai sobrar pouquinho para falar dos radiotraçadores e eu vou explicar o porquê disso. Bom, os radiotraçadores, como eu já falei para vocês, são substâncias que contêm um elemento radioativo, um radionuclídeo, e é usado para você monitorar e observar fenômenos biológicos. Então você precisa administrar o radiotraçador e ele precisa emitir radiação para que chegue até a gente, o operador, e a gente veja essa radiação e faça uso dessa informação. Então, para isso, eu preciso de um equipamento que vá captar essa radiação e, obviamente, essa radiação tem que ser do tipo gama para poder atravessar o corpo do indivíduo e chegar no equipamento. O equipamento, então, capta essa radiação gama, a câmara de ventilação e gera sinal elétrico. Essas informações, então, são computadorizadas para gerar uma imagem e o profissional vai interpretar essa imagem. A gente usa traçador para ver danos fisiológicos no coração, ver fluxo sanguíneo no cérebro, ver patologias da tiroide, etc. A gente usa diversos tipos de radiotraçadores, como o cloreto de talho, o iodeto de sódio, o MDP, que contém tecnesio 99 metastável. São muitos radionuclídeos diferentes e radiotraçadores diferentes que são feitos com esses radionuclídeos. Mas tem uma coisa crucial que a gente precisa falar e conversar aqui, que é as características de um radiotraçador. Como é que precisa ser um radiotraçador para ele ter um bom papel de radiotraçador? Vamos lá. Primeira coisa é uma questão de segurança, que é a minha vida. Tanto a minha vida radioativa quanto a minha vida biológica de um radiotraçador tem que ser curta. Por quê? Para você não ter um radionuclídeo, um emissor de radiação circulando ou acumulado durante muito tempo no organismo emitindo radiação, é claro que a radiação gama vai atravessar o corpo, mas parte dessa radiação vai ser absorvida pelas células do corpo, pelos tecidos e isso pode levar a dano celular e tecidual, transformação celular. Então você quer que a minha vida seja curta para diminuir o impacto negativo no indivíduo, no paciente. Segundo, tem que ter uma boa disponibilidade para evitar a administração de doses muito altas. Se o radiotraçador tiver uma biodisponibilidade pequena, você vai ter que inicialmente administrar uma dose de radiação muito grande para que você chegue a uma biodisponibilidade razoável para o teste que você está fazendo, para o exame que você está fazendo. Então tem que ter uma boa biodisponibilidade. Ele tem que ser emissor de gama, já conversamos o porquê disso. Tem que ter alta energia, quer dizer, energia suficiente para atravessar o corpo do paciente e chegar no equipamento. E captação seletiva, quer dizer, você quer que esse radiotraçador seja capturado seletivamente, captado seletivamente por algum tecido, algum órgão, depende do objetivo. Se você quer enxergar detalhes daquele órgão, ou aqueles tecidos, você quer um radiotraçador de captação bem seletiva. Se você não quer, ele pode ter uma captação menos seletiva e ele ser um radiotraçador de perfusão, ou seja, ele vai perfundir todas as áreas, os tecidos e os órgãos igualmente. Então depende do objetivo. Aqui nessa tabelinha tem uns exemplos de isótopos, radioisótopos que são utilizados como radiotraçadores, o iodo-131, que tem uma meia-vida de 8 dias, o iodo-123, que tem meia-vida de 13 horas, e o excelente Tecnésio 99 metastável, que está vendo aqui na tabelinha o título é isótopo, mas ele é um radioisômero, ele é um isômero metastável do Tecnésio 99, que tem uma meia-vida de 6 horas. Vou voltar nessa tabelinha daqui a pouco com algumas questões. Bom, a gente precisa falar melhor do Tecnésio 99 porque ele tem uma importância muito grande para a medicina nuclear, por vários fatores. O primeiro deles é isso aqui que a gente viu na tabelinha. Uma meia-vida bem curta de 6 horas. E como vocês sabem, como eu já tinha dito antes, isso é muito importante para a segurança do paciente e a segurança dos profissionais que estão trabalhando também com o radiotraçador. Bom, o Tecnésio 99 foi descoberto em 1937 e já em 1958 foi inventado o gerador de Tecnésio. Eu vou voltar nessa coisa do gerador mais para frente, tá? Mas guarda isso na sua cabeça. Ele é obtido com uma pureza muito grande. Vamos lá, vendo as vantagens. Ele é emissor de gama puro. Vamos voltar na tabelinha de novo. Ele é emissor de gama puro. O iodo-123 também é. O iodo-131 não é. Qual o problema disso? O problema é que, por exemplo, o iodo-131 que emite partícula beta também, e normalmente é assim que acontece na maioria dos radionuclídeos que emitem radiação gama. Normalmente essa emissão de radiação gama é precedida de uma emissão de partícula beta. E no caso de um radiotraçador, você não quer emissão de partícula beta porque ela vai ser principalmente absorvida, vai atingir, a energia vai ser absorvida pelas células do paciente, pelos exercícios do paciente. Isso não é desejado para um radiotraçador, certo? Então, no caso do Tecnes-99, ele é emissor gama puro, tá? Outras grandes vantagens dele. A minha vida, que eu já comentei, que é curta, a energia é boa e ele tem um baixo custo de produção. Ou seja, o Tecnes-99 metastável é excelente para a medicina nuclear por causa de todas as características que a gente acabou de ver. No entanto, essa minha vida dele é curta demais. Mas, Mário, quanto mais curto não é melhor? Então, é melhor para aplicação, é melhor para a segurança do paciente e de todos os envolvidos. Mas não para a logística. No Brasil, todo radionuclídeo com meia-vida acima de duas horas tem um monopólio de produção da União. Então, significa que o governo é responsável por produzir todo radionuclídeo para uso médico e pesquisa que tenha meia-vida acima de duas horas. Então, é produzido pelo IPEM, o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear. Então, o Tecnes é um deles. Só que a gente tem alguns polos só de produção de Tecnes no Brasil. São dois ou três, se eu não me engano. Como é que você faz para distribuir isso para o Brasil inteiro? Um radionuclídeo que tem seis horas de meia-vida. Não dá certo. Então, qual foi a grande solução que apareceu para esse problema? Problema logístico. Foram os geradores de Tecnes-99 metastável. Esses geradores, eles são vendidos para as unidades hospitalares. Ou seja, são vendidos e distribuídos. Não é o Tecnes pronto que é vendido, que chega, que é encaminhado para as unidades hospitalares, mas sim os geradores de Tecnes. Então, lá nas unidades hospitalares, você tem que ter pessoal treinado para fazer produção do Tecnes-99. Ele é feito a partir do seu elemento pai, que é o Molib-DN-99, que tem uma meia-vida de 65 horas. A gente vai ver isso já já, daqui a pouco, como é que funciona esse gerador. E ele tem, continuando a importância dele para a medicina, na forma de MDP, ele é bem específico para a superfície óssea, então ele é muito bom para mapear tumor ósseo. Então, voltando para essa história, o Tecnes-99 tem um problema, que é um problema logístico, mas ele foi contornado com o desenvolvimento desses geradores, que eu tinha comentado com vocês, que foi, na verdade, desenvolvido lá em 1958, para poder resolver essa coisa da distribuição dele, tá bom? Eu vou voltar nos geradores, vamos lá. Os radiofármacos, coitadinhos, ficaram com um slide só nessa aula. Por quê? O radiofármaco, apesar de ser muito importante e mostrar aí, particularmente, nessa tríade da medicina nuclear, quer dizer, a medicina nuclear tem uma importante relação com a física e com a farmácia. E os radiofármacos estão aí para provar isso. Por quê? Um radiofármaco, diferentemente de um radiotraçador, ele pode ter não só a função de levar um efeito da radioação, mas um efeito bioquímico também derivado do fármaco. Como é que é feito um radiofármaco? Um radiofármaco, ele é a associação de um substrato, quer dizer, um fármaco mesmo, com um radionuclídeo. Esse fármaco mesmo, ele pode ser só um carreador ou ele pode ter ações farmacológicas também. Com isso, você teria, então, você tem uma substância que vai ajudar a distribuir o radionuclídeo para áreas específicas e você tem, então, o efeito dessa radiação. Lembrando que existe uma diferença fundamental entre radiofármaco e radiotraçador. Enquanto no radiotraçador você quer que a radiação saia do indivíduo para chegar no equipamento, para você fazer o diagnóstico, no radiofármaco você quer que essa radiação não saia do organismo. Ela irradie o tecido onde esse radiofármaco vai acumular para que você tenha a ação daquela radiação sobre o tecido. Então, você pega o fármaco, o medicamento, o radiofármaco, o medicamento, você pega o radiofármaco, marca ele com o radionuclídeo, faz a purificação e aplica na terapia. Isso não é tão usado quanto outras formas de radioterapia até hoje, porque existe uma dificuldade de você concentrar o fármaco, o radiofármaco, na região desejada. Você acaba tendo um pouco de perfusão generalizada e, lembre-se, você está lidando com o radionuclídeo de emissão de partícula, que emite partícula. Ou seja, o que ele emitir vai ser absorvido pelo organismo. Então, para que você garanta que os efeitos benéficos sejam superiores aos efeitos adversos, você precisa que o fármaco encaminhe o radionuclídeo para uma região ideal, que permaneça ali durante um certo tempo. Bom, então é isso. Para os meus alunos de farmácia, vocês têm também disponível um glossário de radiofármaco, dos radiofármaco produzidos no Brasil. Para quem está assistindo esse vídeo diretamente no YouTube, se tiver interesse, deixem aí nos comentários, dizendo que vocês têm interesse nesse glossário, que inclusive foi produzido por alunos da faculdade de farmácia de períodos anteriores. E eu posso tentar dar um jeito de torná-lo público, tá? Esse glossário. Muito bem. Continuando, a gente está falando disso tudo, né? De radiotraçador, de radiofármaco, como é que eles são produzidos. Uma coisa muito importante, que eu comentei já sobre a coisa do IPEM produzir os radionuclídeos, é como é que esses radionuclídeos são produzidos. Bom, eu vou começar em três maneiras, tá? Eu vou começar falando do gerador. Por quê? Porque eu já tinha comentado dele antes, né? O gerador, que é usado, por exemplo, para fazer o Tecnense 99, ele funciona da seguinte maneira. Você tem uma solução salina, ligada a uma coluna, onde você tem imobilizado nessa coluna, se não me engano, de óxido de alumínio, você tem imobilizado nessa coluna, grudado lá, o molibdene 99, que é o elemento pai do Tecnense 99 metros estável. Ele tem muita afinidade com o óxido de alumínio. À medida que ele vai decaindo em Tecnense 99, ele perde a afinidade e fica solúvel. Sai dessa matriz e fica solúvel. Então, se você tiver um fluxo de solução, esse fluxo é garantido pelo vácuo nesse segundo frasco aqui, você então vai carregar o Tecnense 99 para dentro desse frasco, enquanto o restante do molibdene 99 continua aqui decaindo. Muito bem, e aí esses geradores portáteis, como o gerador Tecnense 99, ele é obviamente blindado de chumbo, esse frasco aqui também é blindado de chumbo, não está mostrando aqui, mas ele tem uma blindagem também, de tal forma que o profissional pode fazer a geração, pode gerar o Tecnense 99 sem risco à saúde dele, do operador. E aí, uma vez o frasco preenchido, você pode utilizá-lo na medição nuclear. Então, foi assim que a gente contornou o problema da meia-vida muito curta, o problema logístico da meia-vida muito curta do Tecnense. Lembrando que o molibdene 99 tem uma meia-vida de 65 horas, o que é mais do que suficiente para a gente distribuir pelo país, sem ter grande perda. Muito bem, o ciclotron é uma outra maneira de produzir radionuclídeo, para a medição nuclear, e essa técnica é baseada no que foi desenvolvido pelo casal Frederic Joliot e René Quirie. Frederic Joliot e René Quirie, ele adotou o sobrenome dela, ao invés do contrário, que era tradição na época. Muito bem, o que eles fizeram? Eles tinham bombardeado o alumínio com emissão alfa, com partícula alfa. É isso que é feito hoje em dia, só que o ciclotron acelera a partícula alfa, acelera partículas positivas e ejeta no alvo. Isso aumenta o rendimento, você tem, dependendo de como você ajusta o ciclotron e dependendo de qual é o alvo, você pode ter a produção de diferentes fontes artificiais de radioatividade. Um dos radionuclídeos que são produzidos dessa maneira é o Fluor 18, que é utilizado, por exemplo, no FDG, a Fluor de Oxyglicose, que é um composto muito utilizado como radiotraçador, porque ele mimetiza a glicose, né? Então ele é capturado pelas células, pelo transportador de glicose, e isso é muito bom para você estudar metabolismo, e isso também é muito bom para você identificar células tumorais, porque as células tumorais têm um consumo aumentado de glicose, e por isso você vai ver mais captação no tecido tumoral. Então está aí uma técnica, um desenvolvimento, conhecimento, criado na década de 1930, que gerou um prêmio Nobel, e foi aperfeiçoado para a gente ter a geração de certos radionuclídeos importantes para a medicina nuclear. Bacana, né? E por último, o reator. O reator funciona igualzinho uma usina nuclear, igualzinho uma bomba atômica, bomba atômica original, né? Aquelas de alguns quilotons, que foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Hoje em dia não se produz mais esse tipo de explosivo, você usa, você produz bomba H, que ao invés de se basear na fissão nuclear, ela se baseia na fusão nuclear, que gera muito, muito mais energia. Muito bem. Como é que funciona o reator? No reator você tem o bombardeamento de alvos estáveis. Aqui a gente está... Essa figurinha aqui não foi uma boa escolha minha, porque ela está simbolizando o uso do urânio, 235, que é usado nas usinas nucleares, na bomba nuclear. Mas para a produção de radionuclídeos no IPEM, por exemplo, você não precisa usar necessariamente o urânio 235, você pode usar outros átomos, e bombardeia com nêutron, e a fissão desses núcleos gera átomos filhos, que podem, então, ser radioativos e serem, então, esses radionuclídeos de interesse. O IODO-131, por exemplo, é produzido dessa maneira. Ok, então a gente falou de radiotraçador, a gente falou de radiofármaco, a gente falou de toda a importância disso para a medicina nuclear, e a gente vai fechar falando especificamente da radioterapia clássica. Quando eu digo clássica, eu estou excluindo os radiofármacos dessa história. Bom, na radioterapia clássica, eu tenho uma forma terapêutica, baseado nos efeitos das radiações ionizantes, sobre os tecidos biológicos. Ela usa radionuclídeos fixos em suporte, em dois tipos, eu vou falar disso já já, e pode usar raio-x também. Beleza, ok? Pode usar radiação corpuscular ou eletromagnética, você vai ver em que situações a gente usa cada uma. Agora, vamos começar falando da teleterapia, que é um dos ramos da radioterapia. Então, como o nome diz, teleterapia é a distância, é a radioterapia feita à distância. E eu acho que estou comendo um pedacinho aqui do slide, mas tudo bem, não vai ser nada grave. A teleterapia, como o nome diz, então, a fonte de radiação está longe do paciente, afastada. Não é longe quilômetros de distância, ela está fora do corpo do paciente. Ela está em um equipamento, e esse equipamento pode ser um equipamento de raio-x, de alta energia, e pode ser um equipamento que tem dentro dele uma bomba de... radioativo, um núcleo de radiação gama, emissor de radiação gama. Conhece algum famoso que emita radiação gama para a radioterapia, o Césio-137, que está relacionado com o acidente radioativo de Goiânia, nosso de 1987. Não se usa mais Césio-137, em grande parte por causa do acidente de Goiânia, e se usa muito mais o cobalto, que tem uma meia-vida mais curta do que o Césio. ele também é emissor de gama, apesar de ele emitir também meta. Mas a grande vantagem é que ele é aglutinado numa substância sólida e insolúvel. Então a matriz dele é sólida e insolúvel, o que não era no Césio. O Césio era um pó solúvel, por isso que ele espalhou tanto e foi aquele desastre todo. Uma pastilha de cobalto, de uma bomba de cobalto, ela é como se fosse um pedaço de plástico, você pode botar ele num fluxo de água e não vai desgastar como aconteceu com o Césio, que era hidrossolúvel. A teleterapia usa alta energia para conseguir penetrar no corpo do paciente, gama e raio-x de alta energia. Mas pode usar também partícula beta. Por quê? Mas, Mário, não vai entrar no corpo do paciente, então você vai aplicar só quando são casos de câncer de pele. Você utiliza técnicas de foco cruzado para pegar a massa tumoral de vários ângulos, ou a própria cicloterapia, que é quando você usa o aparelho para envolver o tumor com a radiação, então você atinge realmente todos os ângulos. E foco único, obviamente, não é utilizado mais, porque ele causa muito dano aos tecidos adjacentes, que é o que está escrito aqui nessa palavra, que não dá para ler. Em alguns tecidos adjacentes específicos, se você ficar irradiando sempre no mesmo ângulo, aqueles tecidos que estão anteriores ou posteriores à massa tumoral, naquele ângulo, vão ser muito irradiados. Quando você varia o ângulo, você está sempre irradiando o tumor, mas o tecido adjacente está variando. Então, com isso, você diminui o dano. Indesejado, né? Desculpe. Qual é a outra modalidade? Eu falei que tinha duas modalidades de radioterapia. A segunda modalidade é o contrário da teleterapia, é a bracterapia, é a radioterapia feita de forma próxima, perto, né? Como é que funciona isso? Então, da mesma maneira, eu tenho a fonte radioativa fixada em algum lugar, só que dessa vez não é uma fonte selada no equipamento, ela está fixada em sementes. Essas sementes são, então, introduzidas no indivíduo, próximos à massa tumoral que você quer irradiar. Desculpe. Você pode ver aqui, nessa imagem, o tamanho relativo dessas sementes. Eu vou mostrar uma imagem melhor do que essa, já, já. E tem uma... Assim como os radiotraçadores de radiofármacos têm uma diferença fundamental, essa diferença também existe aqui, para a radioterapia. Entre a bracterapia e a teleterapia. Qual é? Se lá na teleterapia eu queria um emissor de gama para poder entrar no corpo do paciente, aqui eu quero emissão de partícula. Porque se eu vou colocar a fonte de radiação lá perto do tumor, eu quero, então... Eu não quero que ele emita gama. Porque a gama vai ser pouco absorvida pelos tecidos adjacentes. Vai ser absorvida, mas nem tanto. Uma parte vai sair do corpo da pessoa. Eu não quero isso. Então, eu quero botar emissão de partícula para poder limitar o bombardeamento em áreas adjacentes. Mas, Mário, sempre vai... Se você insere aqui, sempre vai irradiar um tecido adjacente, né? Vou falar sobre isso já já. Então, isso é muito utilizado em tumores de próstata, de mama, de colo de útero e vários outros. É muito importante que sejam preferencialmente tumores encapsulados, para que você possa fazer o acesso cirúrgico com o menor risco de provocar a perfusão de células tumorais para o resto do organismo. Então, obviamente, você não vai acessar o tumor, a massa tumoral, e colocar a semente dentro da massa tumoral. Você não pode fazer isso porque é muito arriscado. Por último slide, essa figura aqui que eu vou aproveitar para explicar algumas coisas. Veja bem. Eu tenho aqui uma moedinha de um centavo e as sementes, só para vocês terem uma comparação do tamanho dessas sementes. Elas são realmente muito pequenas. E aqui eu tenho umas imagens, desenhos esquemáticos e fotos da aplicação dessas sementes aqui para o tratamento de câncer de mama, aqui para o tratamento de câncer de próstata. Perceba que o equipamento, o aparato usado para a bracterapia em câncer de próstata, ele é um aparato que contém um probe, uma sonda de ultrassom, que é inserida no ânus do paciente, como as que são utilizadas para exame de próstata. Então, ele vai gerar imagem guia, que vai servir de guia para o médico inserir as sementes. Então, com essa imagem, ele vai poder inserir as sementes usando agulhas especiais e utilizando essa grade aqui de inserção dessas agulhas. Então, ele olha a imagem e vai colocar as agulhas ali para elas ficarem ao redor da próstata. Aí, aquilo que eu disse que eu fiquei de falar, é o seguinte, eu vou botar uma semente aqui. Uma semente aqui, está aqui a próstata e está aqui a semente. Ela vai irradiar na próstata, mas também nos tecidos adjacentes. Então, como é que você garante que você tem uma ação efetiva na próstata, ou naquele tecido tumoral, não naquela massa tumoral? Você vai circundar aquele tecido com sementes. Cada semente daquela está irradiando na próstata, ou na massa tumoral qualquer, e em outros tecidos. Sim, mas como você cobriu aquela massa tumoral de sementes, ela vai estar sendo muito mais irradiada do que qualquer outro tecido adjacente. Então, com isso, você tem um efeito exacerbado na massa tumoral do que em tecidos adjacentes sadios. Então, é assim que você faz a... que você usa a bracterapia. Lembra da diferença essencial entre ela e a teleterapia, assim como a gente tem diferenças essenciais entre os radiotraçadores e os radiofármulos. Muito bem, essa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Alunos de farmácia podem puxar comentários, conversas lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Quem pegou essa aula aqui pelo YouTube, quer deixar comentários, perguntas, pedidos, sugestões, críticas, pode deixar nos comentários. Eu sempre leio e sempre respondo nos comentários. Estou à disposição de vocês. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.